né, mano? Acho que não tem o que postar aqui, na verdade. Acabou o clima total para Los Grandes em 2024, tá ligado? Porque teoricamente, eles estavam acreditando no Miracle Run e eles perderam contra Kabum na semana passada e agora contra a Liberty, que eram dois pontos free, teoricamente. Então, tipo, acabou para eles. Não tem mais Miracle Run. O Gargamel ainda tava comentando sobre, tipo, guys, é só fazermos 3-2-0 que tá de boa, a gente pega, relaxa, só 9 pontos e tal. Agora acabou, guys. Mano, acho que agora acabou o clima. É. Não tem mais o que falar que vai fazer qualquer jogador acreditar para vir para o playoff. Não tem mais clima, não tem mais playoff para Los Grandes, não tem mais conversa motivacional. Não existe mais conversa motivacional. O time claramente não vai se manter o mesmo para 2025, talvez a Org nem exista, e nesse split atual já tá eliminado. Não tem o que falar. Na semana, o Joe Ray tava fukivado, mano. Pelos bastidores dava pra ver que ele tá, tipo, muito melted, tá ligado? Nas entrevistas coletivas também tava muito melted. Acho que já foi, já foi. Acabou. Ah, tá bom, né? Vamos agora ao loud fluxo. Inclusive, olha o Tim. Olha o Tim, olha o campeão dele. É, gás. Pronto para fumar, olha o seu lado. Balão mágico para balão vermelho. Responda. É o balão mágico, né? O Tim Lowe gosta muito, viu, guys? A galera aí que fica sem saber direito aí sobre o balão mágico. O Tim gosta bastante do balão mágico. Desde criança. Alô? Alô? Caiu aí. Não, não, não caiu não. Vocês que estavam botados, pô. Eu tive que sair da sala e voltar. Não? Tem que compartilhar a tela, Baliano. Caiu o Aistri. Agora, tanquente, retirado pelo fluxo. Nossa, tem corte, cara. Alô, teste. Fala, menina. Tá compartilhando, tá compartilhando. Pera aí que eu tenho um botão agora para ser o corte, pera aí. Mais uma sortida. Pera. Isso só mostra que você é um grande covarde. Ah, legal, legal, legal. É uma frase aleatória, tá ligado? A cada vez. Ah, essa sortida aí é uma aleatória? É, não, eu aperto aqui e sai uma frase aleatória. Tipo, vou apertar. Entendi. Pode vir qualquer uma do Cork. Lima, Oscar, Lima. Logo é melhor, logo é melhor, mano. Lima, Oscar, Lima. Tem que ser reconhecido, guys. Cork é um dos melhores campeões desse jogo. E esse dublador aí também, sensacional. Esse cara foi um gênio. Qual que é o nome? Vou ver aqui. Esse cara foi um gênio. Isaac Bardavid. Esse cara sabe muito. O cara tem bar no nome, pô. Óbvio que ele sabe muito. Mas ele foi de F, tá ligado, né? Eita. Faleceu? Morreu com 90 anos em 2022. Viveu pouco ainda. Ah, mas tá bom, 90, pô. Que isso? Não, ele merecia mais. Não. Pera aí, é o cara do Wolverine? É o Wolverine, porra. Mano, ele dubla o Wolverine e consegue fazer essa voz do Cork? Mano, um gênio, né? É, a minha dublagem tem... Não, aquele cara do Wolverine não tem 90 anos, porra. Como assim? É ele, vai. É o dublador, dublador, vai. Não, exatamente. O dublador, eu tô falando. Aquele cara tem 90 anos? Não, o dublador... O Neil Jackman? É, tinha. Mano, eu vi que não teve um programa que até o Danilo Gentili juntou os dois, pô. O Wolverine junto com esse cara. E esse cara morreu, esse cara? Sim, foi esse cara. Ele nasceu 13 de fevereiro de 1931 e faleceu 1 de fevereiro de 2022 aos seus 90 anos. Caralho. Ia completar 91. Caralho, esse cara era muito bravo, mano. Ainda bem que os caras juntou ele com o Wolverine, né? Antes dele... Mas eu não acho que ele tinha 90 anos, não, tá? Tinha, 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 100%. E aqui... Mano, o cara era novão, mano. Os caras eram muito novos, velho. Não é o... Ô, quem que você acha que era entre um elefante e um gorila, tá ligado? Tá, mas a data pode estar errada aí também, ué. Ele tinha cara de 90 anos, gás. Fala a verdade. Aquele cara parecia ter uns 64, mano. Não, ele não tinha. Não, tava inteirão. Aí eu concordo. O cara tava novo. Boa pinta. E ele era um cara bem cuidado, mano. Ele era bonitão, pô. Boa pinta a ele, mano. Boa pinta. Cara, vocês perceberam que o Hobbs tá de Rumble, né? Eu nem prestei atenção nesse trash. Vamos ver agora que é agora, quando mostrar. E Oni? De quem é esse Oni? Do full? Do full, full. Peraí, vamos atrás. O Baiano tá andando muito com o Tim. Que isso, guys. Deixa acabar o CBLOL aí agora, meu velho amigo Tim. Agora nossa amizade também foi bufada pelo STF. Vou me encontrar mais com o Tim, guys. Depois que acabar o CBLOL, né? Agora não tem tempo. Gente. Inclusive. Eita, fala, Maílin. Fala. Só falar. Primeira partida competitiva de Oni do full na carreira. Mas eu acho que tá melhor que o Rumble do Hobbs, não? O Rumble do Hobbs na carreira é 4 barra 10. Que isso. E ele é, tipo, muito vencedor. 4 barra 10, mano. Caralho, deve ser muito ruim, então. O Rumble dele é muito ruim. Tá de boa só ficar contra a Lois, contra a Liberty, etc. Dá aquele grau e vira o próximo Jackson dele, não? Ô, jogão, 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 jogão. Vai começar. É, o Jackson era ruim, tá? Ele deu uma melhorada legal depois. É, então. Melhorou bastante, né? Jogando contra a Lois Grandes, Liberty. Melhorou bastante o Jackson dele. Ó, olha o Redbird aprontando. Ó. Essa daqui é a verdadeira prova se o fluxo é ou não é jabuti, hein, mano? Caíram contra a Laude. Acho que possível... Ah, mas aqui é difícil, né? É, então aqui é difícil. Laude é a favorita, mas mediante como eles jogarem, que crava. É, mas é o momento da gente ver se o fluxo realmente vem pra tentar ameaçar os times favoritos ou não. Eu acho que fluxo e cage vem pra lutar pelo terceiro lugar, mano. Tipo, eles podem ser bons e podem ganhar até um jogo no MD1 contra a Laude ou o Pain, mas não consigo ver no MD5. Acho meio impossível. Ih, o Foo já se lascou no mid. Tá. Mais um? Foi cheirado. Mais um? Nossa, mais um? Toma, aí toma. E vai tomando, e vai tomando, e vai tomando. Caralho, acabou o mid. Ó, tinha alguns lones que começava de W, level 1, não? Pra ganhar troca? Nossa, velho, velho. Ah, mas ali do jeito que ele jogou tava ferrado igual. É, não. Aquela parte faz igual de todo jeito. Olha aí. Olha o buff do STF aí, ó. Isso aí tudo é STF, guys. Pra quem não viu aí, essa semana, procure aí novidades aí, que é... O que o STF aprovou essa semana? Procure aí que tu vai ver. Tinoz nunca esteve tão feliz, mano. Ele vem pra copar a sua sexta taça de CBLOL, mano. Meu Deus, Baiano. E o Rumble de TP? Que isso. Passo a 10, mano. Passo a 10, passo a 10. É, por isso que tá aí com 25% de win-rate, né, com o boneco. O Croc não joga de magma, né, Jamba, será? Caralho, o Tinoz já tem seis taças, já? Caralho, ele vai pra sete, mano. Mano, eu posso falar uma coisa pra vocês? Aí ele passa o pai, né? Ele passa o pai. Ele passa o pai também. O pai vai ficar em terceiro. Nossa, e o pai tem que agradecer que o céu saiu da Laude, porque senão ele teria passado o pai também. O pai ia pra quarto, quinto, tá ligado? Sim, isso vocês contando com a Laude vence nesse split. Mas e se o pai vence? Aí muda tudo, né? Aí ele fica na frente e os caras vão pra trás. Empate é do pai, né? Contra o Robson. Empate é do pai. Vai ganhar sim, relaxa. Relaxa que vai ganhar. Cara, Doran Shield é muito bizarro, né? Olha isso. Acho que é a Doran Shield mais ventos que o Futa. E pezinho. Ele nem potou, mano. Ele nem potou. Sim, mas não é interessante você potar de Doran Shield, porque quanto mais low você fica, mais ele regenera. Olha aí. Olha aí, presente. O Faker que faz muito isso, mano. Ele fica com, tipo, 10% de vida sem potar às vezes, porque ele sabe que o dano que o cara vai dar não vai matar ele e ele vai curar mais. Isso aí é dizer, tá, eu preciso de alguma coisa pra parar. Essa entrada aqui pode ser muito fulminante, então abre mão um pouco dessa ofensividade pra também se precaver contra um futuro... Ô, é pain loud aqui no dia mesmo, domingo? Amanhã. Amanhã. Amanhã? É, amanhã. Amanhã. Tá tendo o CBLOL de sexta, porque essa é a Super Semana, já que semana que vem não tem CBLOL, e daí quando volta já é Super Semana de novo? É, quando volta é Super Semana de novo. É. Tá. Semana que vem não tem CBLOL, porque vai ter a Copa do Mundo dos Esportes, guys. Inclusive, iremos transmitir aqui na live, viu? Vai ter Billy Billy jogando, JNG, SKT... Posso cravar, Bairro? Hã? JNG ganha sem perder nenhum jogo. Mano, a JNG, talvez, mano, a JNG, eles estão jogando outro jogo, guys. O que vai acontecendo nessa bot lane? Praticamente... Vai ter pain loud? Não, guys, é uma Copa do Mundo sem o Brasil. É... Quais são os times que vão ter? É T1, JDG, Billy Billy, JNG... É Top Sports, não? Top Sports. Top Sports... É TES? É TES e Billy Billy. Ah, tá. Liquid e... E quem? Fly Quest. Liquid e Fly Quest e Fanatic. G2 e Fanatic. E Fanatic. G2. Caralho, ficou legal. Se botasse uma penha loud, ia ficar legal, hein, mano? E quais são as lines do time do NA? Porque são as únicas lines que eu não sei. Do NA? É a mesma line do time oficial. É a mesma line. É... Fly Quest mudou, né? Mudou pra... Não, exato. Entrou o Quad no lugar do Jensen. Criminoso. O cara do Academy? Não. É, o Quad era do Academy, sim. Croc, 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 Croc! E o dragão sendo feito, o Shin tá com menos vida do que ele. Vai roubar? Ele rouba, hein? Ah, aí... Ah, é o Crack, é o Crack, é o Crack. O Shin mandou muito bem, mano. God, viu? God. E ele tá bastante farm na frente do Croc. O Shin pegou o dragão, já tá na frente do seu clear. Aqui. Será que o Shin deu duas toras pro Croc antes do jogo do CBLOL? Aí não, né? Só treino, pô. Ele é muito fraquinho ainda, né? Ele fica doidão. Caralho, viado. O... O Kiari fez bota de cooldown para o Kennen? Primeira vez que eu vejo isso. Ah, do Flash, talvez? É, assim, é bom por causa do Flash e tal. Na lane pode ser bom, mas depois é ruim. Pô, é muito melhor você ter penetração do que você deve. Exato, é. O cara no YouTube é que mandou o Guilherme Souza, Fox Pancadão. Esse é o nome do cara no YouTube. Guilherme Souza, Fox Pancadão. O que o Croc tá fazendo nesse split, cê é louco? Mano, ele tá fazendo o que ele sempre faz, mano. É isso aí mesmo. E depois ele ganha. Tá ligado? O Croc sempre dá uma trollada. Aí depois, sei lá, chega em um playoff, uma semifinal. Ele carrega o jogo e é Gode de novo. Lembrando que semana passada ele não pegou o Arauto, né? É. Relaxa, guys. Tem um root no time, mano. Olha ele aí, ó. Eita! Eu digo pra vocês, eu digo pra vocês. Opa, 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 opa. Olha a sorte acabando. Olha a sorte desse alafrário indo embora. Aí tá indo já o Redbert Bot carregar ele, né? Aí fica fácil. Caralho, mas o Croc tá sendo jantado pelo crack, hein? Tá. Olha. Tá rolando, Django Gap. Foi a primeira vez que eu vi o Ruth intando nesse split. Mas cê viu o que aconteceu, né? Quando ele foi pra frente e tomou... O Lucien pegou seis no exato mínimo. Nossa, mano. Mas essa Leone é uma barata cascuda, hein? Ela não toma dano não, filho. Que isso? Olha o Robbs. Guys, esse jogo aqui pode estar valendo a contratação do Laude e Sheen em 2025, tá? Se o Sheen der gap aqui no Croc e ganhar o jogo, o Sheen vira mais favorito ainda pra assumir a Laude aí ano que vem. É, mas o Sheen não pode gancar o Robbs, né? O Robbs é o dono do time. É, o Robbs é o dono do time. Tem que gancar os outros. Continua dando gap no Croc mesmo, né? Que é o cara que já vai embora. Eita. Olha o passinho, mano. Olha o Croc. O Croc pode morrer, tá? Ele pode morrer. Por que ele não deu China? Eita. 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 Era só R, não. É crack, não. É bagre. Era kill, pô. Era só R. A Leona morria só no R. É crack, bro. É, tipo... Não, não, não. Era kill. É porque tinha o mundo do Lissin estar ali, aí a Leona ia ativar o W e mamar ele, tá ligado? Ele poderia ficar ativando. Mas não ia mamar, pô. Ela tava sem mana, sem nada e com 30 de HP. Era só apertar R. Ela morria só no R. Na melhor das hipóteses, ele uta a Leona, mata a Leona e dá uma kill pro Ruth. Eu acho que não dava o Ruth semana também. Ah, vai dar. Porque se o Lissin tá ali, dá kill, entendeu? Essa aqui é a mentalidade. Eles não sabiam onde o Lissin tava e eles sabiam que tava na parte de baixo. Isso também. E se der kill pro Ruth, é condição de vitória da Laude. Não, eu entendo por que ele não foi. Ele não foi por causa disso. Mas, assim, pra mim, se ele tivesse uma noção há mais de tempo, ele saberia que dava pra matar e sair, tá ligado? Eu não acho que morria, não. Era matar e sair. É que imagina, você mata a Leona e deixa uma kill pro Ruth, acabou o jogo. Era condição de vitória da Laude, repito. Condição de vitória da Laude. Uma kill no Ruth, acabou o jogo. Quando que ela vai poder utilizar o Extinto Assassino pra poder ficar do lado do Scamber, principalmente... O Chini gosta... Ele não é um jungle que flipa as coisas, tá ligado? Tipo, ele só faz aquilo que é 100% de certeza, mano, na cabeça dele. Dificilmente vemos ele flipar. Inclusive, ele tá controlando muito esse jogo, né? Fez o dragão, fez as duas larvas, deu um coverzinho midi, deu invi, tá ligado? Ele é aquele cara que ele come pelas bordinhas. Ó, o Chini não comprou gota, hein, mano? Aff, que troca, mano. Dá pra não comprar gotazinha? É, ele vai fazer Trinity e E, mano. Que mula. O midi game é roubado desse... Esse 2 item é roubado. Mas no jogo também faz falta a gotinha, né? É que a gota só é bom se você vai jogar mais caster, né? De range, tá ligado? Pelo poke. É, o outro time é muito low range aqui, né? Ó. Todo mundo é melee. É só um ataque na boca. Acho que não é só fazendo, acho que tem um propósito, tá ligado? Pronto para voar ao seu lado! Nossa, cara, agora que eu percebi que os dragões do Law são Weavern. Tipo, eles têm apenas duas patas e as outras patas são as asas juntos. Cara, o que você tá falando? Não, pô, tem pata na frente ali, o dragão. Não, tem. Ele tem a pata da frente, mas a pata da frente é junto com a asa, entendeu? É, não, é não. Acho que não é não. É, acho que é... Eita, engueja, agora sim é pássaro. 3 e 3. Croc foi jantado, viu? Pelo Chine, hein? UTI! Nossa, o Chine jogou bem melhor. Acabou a sorte do sapato. Ah, acabou a sorte, mano. Ei, ei, ô! Que jungle gap sinistro! Jungle gap sinistro! Cara, vai ficar interessante esse jogo aqui. Já é 2 mil de ouro. Dois drakes. Olha aí, Bairro, olha ali, ó. Boa sorte. Ele tem uma patinha de gárgula, Minerva, embaixo, pô. O dragão. Ele tem a patinha de gárgula? Tem, tem, tem. Olha o tanto que o Croc rolou. Olha o tanto que o Chine rolou o Croc, ó. O Croc não fez nada, na verdade. Por que o Croc lutou o Chine, mano? Pois é. Não deu dano nem. Ficou puto. Nossa, mano. Que loucura. Que isso? Cara, o Chine fechou o céu dividido. Eu acho que qualquer luta que tenha vai, eles ganham nesse momento. O trigo também tá bem forte. E detalhes, eles estão indo caçar essas duas larvinhas aí no top, viu? Olha o Lucien lá. O Chine tá acompanhando o bonde. O Scamber tá chegando. Botlaners, essa build do Lucien é a que tá tendo no momento mesmo? É acolhedor? Eu acho que o outro meio. Não é ruim, não. Mas essa é a que a galera tá fazendo? Vou formar, ok. Ó, o Pedro N. Loyola, ele mandou aqui no Yotobas. Crack nada. Se mudasse o nick do Chine pra CZ, vocês estavam esculachando. Tá de brincadeira, porra. Peraí, pô. Se o... Se o... Se o nick CZ, pelo amor de Deus. Se o nick dele pra CZ, ele ia ficar ruim em um dia. Exato. Ah, eu tenho duas builds, tá? Uma de coletora e é canhão Dominic, e a outra de sense river Navori e E. Gosto dessas. Só que daí dá menos dano, né? Porque a Navori não dá mais AD. E fica sem canhão também, né? É. Ah, sei lá. Acho que eu prefiro a outra, então. Não dá pra fazer, tipo, sei lá, mata crackens? Não, é que daí mata crackens não dá crítico. Não, é perto de crítico, não. Ah, é que tem uns ADC que tá fazendo matar crackens mesmo sem dar crítico. É, só pra um hit, né? No caso, tá ligado? ADC de um hit. Entendi, entendi. E olha aí, Baiano, elogios aqui para a nossa Little Legends, hein? Houve lendas, queria vir aqui e trazer um feedback. O Aces foi uma edição muito foda. Moleque é carismático e sabe muito do game. Efetiva ele, Baiano. Será que tá valendo, guys? Legal, velho. O Aces tá nas ligas de manhã aí. Será que tá valendo se tornar uma lenda? O caminho é longo, tá? O caminho é longo pra se tornar uma lenda. Tem que ir melhorando ali, mas ele tá atrás, ele tá atrás. É, eu vi a galera bastante elogiando ele, mano. Ele tá atrás de rádio, viu? Todo dia aí, tá cedo. Acorda no time. Assiste todos os jogos do mundo. O cara assiste todos os jogos do mundo. Todas as ligas. O Aces tá em período de experiência, é isso? Tá, tá. Ele tá nos três meses de experiência, guys. Vamos ver. F Dudes no chat, o Dudes tá mandando. F Dudes. As datas pra venda, todas as informações estão no site. É, guys, mais um jungler. Mais um jungler. Mais um jungler, Minerva. Tu não falou que ia fazer greve, Minerva, se fosse efetivado mais um jungler no IDL? Não, mas é depois do Aces, entendeu? Ah! Aí, se eu não me contratar mais um jungler depois do Aces, aí é o Criando Gays. De fato. E se vier aí IDL a Aces em 2025? Acabou, acabou. Eu quito, eu quito na hora. Eu me demito e crio o Criando Gays. E daí é aquela coisa, né? O Passo Gay, o Gay Chobagri, por aí vai. Acho que o Criando Gay seria o melhor projeto aí, Minerva. Eu conheço alguns interessados nisso aí. Eu conheço alguns que têm interesse nisso. IDL e Maurangue? Nússia, aí não, Edu. Tá, dá bagunça. Ou o Ruth carrega esse jogo? Acho que não, hein, guys. O Ju tá muito difícil pra ele, não? Eu tô achando também. Tem que ver como o jogo é jogado, né, mano? Porque mid-game, a Laud às vezes tá atrás, só que daí os caras simplesmente teamfightam melhor. É. Tem que ver... Tem que ver nessa próxima fight do Drake aí, ó. Um minuto. Eu acho que... É que o Hobbs tem que jogar bem, né? A fight, não? Com a ult dele. Vai chegar em 30 minutos e o jogo é 100% da Laud, não. O fluxo tem mecanismos pra jogar. O Red Bad tem exausto com o Kennen, pelo menos. Conforme o jogo passe no V1, condições diferentes pra ambos os lados e até então, guys. Se a Laud tomar esse próximo Drake, acabou? Eu acho que não, mano. Eles conseguem lutar depois ainda na alma. É? É, o Gold tá mais na vai, tá ligado? Não é como se fosse também GG já. Tá pegado, tá 50-50 isso aí, quase. É que o Lux tá fraco, né? Quando o Lux tá fraco é que parece que ele é GG, né? Esse é o seu problema. Ah, é. Caralho, pior que é verdade. E o Team Forte? E o Team Forte não faz muito, não? Ele ainda tá no período de experiência com esses ADs mids, mano. Ele precisa se provar. É verdade, é verdade. É. Vai dar BTP top, acho que vão que vai, hein, mano? Ó. Só que tá com o cara, não. Ah, não, o Kennen deu recal. Amigo. Pei na torre. Três Drakes, hein, guys? O Croc esmaitou o bagulho, mano? É, o Croc tá sem esmite pro Drake. Ele esmaitou o... Ué? Ó, o Inglês, mas dá pra matar o Brown. Caralho, não dá, não. Nossa, olha o Uch do Croc. Não tem exaustes pro PN ali. Ô, roubou a Uta. Boa Uch do Robson. Ó, o Ruti. Ó, o Ruti. 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 Matou, o Ruti é bom demais. Não, 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 não. Eu tô falando, pô. Ele resolve. Mano, o Ruti é bom, o Ruti é bom. Mas o Croc, ele é um safado. Ele é um safado, Croc. Ele é um safado. Ele fez o que, na parte? Eu nem vi, mano. Mano, ele arautou o Aronguejo lá. Esmaitou, esmaitou. Esmaitou. Aí, ele foi pro Drake sem smite, não. Tentou roubar o Toshini full life. Foda-se. Tomou o engage e morreu, mano. Olha isso. Vamos ver o Croc. Vamos ver o Croc. Eu não presto atenção nele. Eu tava olhando só o Uch. Ó, ele tava sem smite aqui, Baiano, que ele já gastou. Ó, olha o Croc. Olha o Croc. Entrou. Não, 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 não. Ele é um safado, mano. Que isso, mano? Cara, eu não tinha visto esse chutinho dele de ladinho. Ele deu um flash, o Uch de ladinho e eu roubei ainda. Não, papo reto. Oi, esse aí foi safado, Isa, mano. Todo durinho, meu Deus. Ué, é muito bom ter o Uch no time, né? Não fala mais nada. É bom, é bom, é bom, é bom. Mano, você pode jogar de qualquer jeito, mano. Passa despercebido, velho. Passa despercebido, guys. Se fosse um time ruim aqui na Los Grandes e o Croc faz isso, ele ia estar sendo hateado, tá ligado? Mas como ele tem o Uch... A galera, vê se alguém do CBLOL lá tá falando disso, ó. O Chaep nem viu, ó. Tem que ser mil de ouro a favor da equipe da Loud. Olha lá, mil de ouro a favor da Loud. A galera tá comemorando que a Loud está ganhando. Boas ônhas, hein? Ah, vai voltar o Uch só agora, mano. Senão ele matava o Kiari, tá ligado? É, com o Uch ele matava. Mas ele limpou a Wave, tá? Foi bom, foi bom, né? Foi ok. Pô, mas três Drake, hein? O fluxo. É, vai ser a Luz. Eu acho que o Croc não ganha no Smite, não, velho. Pô, vai ter ganho. Mas o Tinoz ganha no dedo. Mas não ganha, tá ligado? Ganha, eu acho que ganha. Não, o Croc não ganha no Smite. Caraca, que diferença, né? Desse Cork contra Ione, pelo que a gente tinha visto, guys. Uau! Então quer dizer que dá pra você ficar na frente de Cork? Ai, mano. Se não fizer Cimitarra, se o seu Cork não tiver como terceiro item, Cork, Cimitarra, dá pra ganhar. Caramba, dá pra fazer Gumi de segundo item? Eu não preciso fazer Muramana e Canhão? Guys, selo inocente, viu? Selo inocentado. De vilão para herói. Então quer dizer que eu posso fazer dano no Cork? É isso que vocês estão me dizendo? É, pode ser bom também de Cork, viu? Eu escutei, eu não tenho certeza, Maylon, mas eu escutei o Cariani falando isso aí e eu acho que é bom. Um acerto crítico, um dano de ataque. Não é o Cariani, foi o Balestrin, pô. Ah, é verdade, é verdade. O Balestrin tava ensinando pro Cariani o que você deve fazer de Cork, guys. Quem não assistiu aí, tá nas mídias. Um minuto e aí 40 pra fight do game, guys. O team tá forte, tá? Dois itens com um E. Tá tudo na mão do T-Nose. E do Lute. É. O Lute que criou esse espaço, né? Pra fightar. Muito próximo, mas quando você tem dois atiradores num time e um deles é um Cork que já tá muito forte, essa tensão em cima dessa zona de objetivos neutros tem que ficar redobrada. Por isso mesmo, já tem muita visão do Fux que tá colocada nessa parte de cima do mapa. Mano, um minuto, guys. Vai ser tudo no smite. Se o Fux for muito inteligente, eles não compram a luta. Deixa a Lute startar e fica só esperando tu arrobar no smite, tá ligado? Ah, porra. Ó, agora que o Kiari fechou esse cajado vazio, que inclusive foi bufado, foi o item que ganhou AP, guys, eu gostei da build dele. Aí dá pra dar. Ele vara o Exaust? Não, não vara. Pra varar o Exaust, tem que ter um Rabadon aí, pelo menos a mais. Entendi. Peraí, o Fux vai gavar o Drake, guys? É, tão indo pro... Mas se eles fazem... É loud, é loud, é loud. Não, mas se eles fazem o Baron em troca do Drake... Mas não vai fazer, né? Vai. Deixa o Croc sozinho lá no Drake, já que ele não muda muito na fight. Deixa ele solando o Drake e os caras lutam 4x5. Calma, porque o Croc pode roubar. Ele é bom roubando. Oxi. Oxi. Nossa, se tiver smite, né? Por que tá tendo o CBLOL sábado? Hoje é sexta, mano. Esse cara tá perdidinho, filho. Blood Twist, hoje sendo quinta-feira. Ai, ai, esse STF. Passando pano com o STF, dog? Ai, ai, esse STF. Dragão up, mano. Ah, Givou, 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 Givou. Ah, guys, aqui é do loud. Que foda, mano. Se o Sheen tenta roubar e morre, ele perde o Baron, né, também? É, toma o Baron. Mas eu acho que vale, mano. Eu acho que os caras se baram com o Q nem com o Flash, não? Não, só com Reza, mano. Tipo, é Kai'Sa, tá ligado? Ataque speed, Croc, é muito grande. Se ele rouba, é GG, pô. Ah. Eu acho assim, ele poderia arriscar porque ele tinha Flash. Ele entra com o Q e sai Flashando. É NT. Apenas voltou pra base. E aí, a Loud conseguiu se dar muito bem nessa. Pegaram um pouquinho de farm, também, aquela primeira torre no top. Então, ele consegue finalizar o seu segundo item, mas, mesmo assim, ele tá muito atrás do team que pegou a primeira torre. Eles Givaram, guys, porque o momento tá melhor para a Loud, entendeu? Mas eu acho que quanto mais passar e mais gol de o Root tiver, é pior. E o Churro Bobo Rei aqui, esquisito, mano. É o Hobbs, né? Hobbs sendo Hobbs? Robbs. Ó o Croc, a Protono também. Mano, o Croc é porque o Croc tá muito fraco. Ele não pode fazer nada. Onde ele tiver, o time tem que ir. Ou não, né? Porque os caras vão tentar matar o Croc e beita, tá ligado? Ah, pode ser. Ó, Chiari, Chiari. Chiari. É, Chiari, meu filho. Meu filho. Ei, ei. Ó, a igreja. Não dá Loud aqui, não? Ó, do Chimis. Ei, ei. O Root tá vindo, mas tá longe ainda. É um pouco louco, pô. Nossa, Root? Calma, Root. Calma, Root. Root, cuidado, Root. Ele tá vivo, ele tá vivo. Mas voou a Root do Scamber, porém... Root, Root. É Loud, é Loud, guys. É Loud. É o time da galera. Não tem jeito aí, ó. O Root, ele só é melhor. Ele é muito bom, pô. Ele vê muito gap, tá ligado? Ele vê muito gap. É, ele só é melhor, tipo... Só é melhor. Não tem o que fazer, guys. Ele só é melhor. Mano, pior aqui... E o Chiari? Flash o Uchi? O Chi... Ele tá guardando o KDA, ó. Guardando o KDA. Se ele dá um flash o Uchi, eles ganhavam a fight. O que o Chiari fez na fight? Que eu não vi, mano. Correu, ele tava minhado pro robô e fugiu. Iniciação indígena do Chiari não... E tem um detalhe, viu? Sobre o Root aí, para os penzetes. Não é certeza que ele vai sair do CBLOL para o próximo split da Loud. Ah, ele falou isso, né? Legal. Não, tipo... Ele não afirmou, mas... Que esse era o último split dele, entendeu? Esse é o último split dessa line. Do Kroc, por exemplo. Porque ele precisa servir. Mas o dele, não. Não tem condição do Root ficar sozinho, mano. Tá ligado? Só se você é amigo do amigo dele. Exato, exato. Aí a Loud chama outro cupincha coreano, por exemplo. Mas... Ou o Chiari podia ter lutado ali na onde quando o Root lutou. Quando o Root lutou, o Chiari tinha que ter dado flash o Uchi nele. No Farofa da Ilha lá, o Stardust e o Root estavam juntinhos, assim, mano. Será que o Stardust não é o suficiente? É, pode ser... É, só precisa de um parceiro só, mano. Só um, tá ligado? Um cupincha. Eu acho, inclusive, que eles moram juntos, viu? Stardust, Kroc e Root. Porque ontem, nos bastidores, eles estavam indo pra casa ou saindo, pelo menos, os três juntos, tá ligado? Entendi. Headpert? Existe um mundo onde... Headpert? Onde pega o Django... Eu tô... O BR e pega um sup coreano também, né? Eles estão assistindo por onde? Pelo Discord, dog! Ó o Kroc, mano! Pode aprontar! Guys, entregaram o Baron, hein? Guys. Acabou o Baron. E o robô pode morrer lá no bot ainda, viu? Morreu. Pera, mas eles pegam o B, pelo menos. O TP jogou bem. O Rob, mano, se ele fosse tentar sair andando dele, ele morrer. TP não, o back de Baron. É, back de Baron. Back de Baron? Back de Baron. Vou usar o Discord agora, guys. Um bom back, né? Cara, mas... Papo reto. Assim, eu não descarto a opção do Root acabar indo para a LCS, tá? Farmar. Eu acho que é altíssima a chance do Root ir para a Conferência Norte. Altíssima. Altíssima. Tipo, uns 80%. Ele tá bizarro. Eu acho que ele tem que ir mesmo. Eu vou falar uma coisa, guys. Que vocês vão falar aqui, talvez vai ter gente discordando. Mas hoje, o Root, ele não é o melhor AD Carry do CBLOL. Hoje, o Root é o melhor AD Carry das Américas. Sim. Ai, caralho. Ele é o melhor AD Carry das Américas. É. Acho que não tem ninguém na LCS que é melhor que ele hoje. Talvez ele jogue de pau a pau com o Sveen. Por incrível que pareça, tá ligado? O Sveen tá jogando muito. Mano, mas de verdade... É, ele voltou como AD. Ele é bom pra porra, Sveen, mano. Ele é bom pra porra, mano. Minervenses aposentados, inclusive hoje, guys, na LCS tem jogo da Dignitas, tá? Que é aquele time aposentado, com os caras velhacos que tão jogando pra porra. A porra. Mano, o Sveen joga desde 2010. Ele jogou de AD, de super, aposentou, voltou agora e tá destruindo. Jogando pra caramba. Como é que pode? É, no Brasil temos esse mesmo caso. Pega, por exemplo, o BRTT. Ele era jogador, venceu seis, foi para o box, para o trap, etc. E hoje venceu de 30 a 0 contra a Liberty. Para com isso. Que gatilho, que gatilho. Virou Jando, o Sup e o caralho é quatro. Que gatilho. Cara, mas pra um jogador nosso, não importa o quão bom ele seja, pra um jogador nosso ir lá pra fora, ou eles olham, tipo, títulos, e daí o Root pode ficar azarado por causa das estatísticas dele antigas, tá ligado? Porque os caras não assistem o nosso campeonato. Ou precisa de alguém, como no caso do Bivoy, que o cara que tava fazendo o time era o flanelista, tá ligado? Mas o flanelista vai continuar fazendo o time. Ah, mas daí ele vai roubar o Root também? Não, acho que ele fica com o Bivoy. O meu medo, o meu medo, é o Portilho levar o Root. Ah, ele tem uma chance alta. Não, eu acho que ele não tira o Berserker. Não tira o Berserker, por nada, por nada. Verdade, verdade. Não, literalmente só tem dois times que ele não pode ir, que é onde tá o Berserker e talvez o Sven. Os outros tudo ele pode. Tá porra. Todos os outros o Root pode ir. A FlyQuest com o Bipo é real, tá? O Massu lá não é essa crocância toda não, mano. Ele pode ir numa FlyQuest tranquilamente. E o Bipo assiste o CBLOL, ele assiste o Leandro das Lendas. Sim, sim. O Bipo assiste o Leandro das Lendas, então ele deve ver essa gameplay do Root. Ele vai chegar pro dono lá da parada e falar, meu irmão, o que que é esse cara? Eu tô assistindo aqui que tem um cara melhor no Brasil. Traz ele. Mano, só que eles têm uma mentalidade muito de salto alto. Eles falam, esse cara ganha no Brasil, mas ele é mais ou menos, entendeu? Porque é muito fácil, sacou? É, tem essa mentalidade também. É, mano, a verdade é que a gente tem que ganhar dos caras primeiro. Eles não vão sair contratando gente do CBLOL antes da gente ganhar deles na MD5, tá ligado? Então é F. Isso que é foda. É. Mano, hoje, hoje, qualquer time de CBLOL contra Team Liquid é 3x0 Team Liquid. O que? Hoje, hoje, se ganhar Pen Game contra Team Liquid, hoje, valendo vaga pro Mundial. A segunda vaga. A primeira é da Laut, que foi campeã. A segunda é definida entre Pen Game e Team Liquid, MD5, Isa. É foda. 3x0 Team Liquid, mano. Que isso, mano. Não é possível que nós tá tão atrás assim, mano. Ah, fora o baile. Muito atrás, Daniel. É impossível a gente vencer deles. Papo reto. Mas isso é com ou sem o Horst? Mano, vocês lembram? Só se o TL Horst estiver jogando, tem game, viu? Guys, vocês lembram que o NA, a Liquid, venceu um jogo contra a Team One, SKT? Contra a SKT, sim. É impossível a gente fazer isso ou chegar perto disso, no cheiro disso. É impossível mesmo. É verdade. A Liquid ganhou um jogo da SKT, mano. Se a gente jogar 300 games contra a SKT, a gente perde os 300. Os caras da LCS lá ganham da G2, tá ligado? Uma vez ou outra. NRG ganham da G2, tá ligado? Os caras já são chatos, mano. Eles são chatos jogando. Eles parecem ser ruins jogando entre eles, mas quando eles jogam internacionalmente, eles não são tão ruins assim, mano. Caralho, que doideira, né, mano? Nós parecem ser ruins jogando entre nós, internacionalmente é ainda pior, né? Que loucura, mano. É doideira. A gente pode zoar eles, mas que eles são, são melhor eles são. É que o bagulho deles é o custo-benefício, né, guys? Que eles só são, tipo, um pouquinho melhor que a gente, sendo que o valor é, tipo, 15 vezes mais. Entendeu? É verdade. Meu Deus, guys, o BRTT postou no Twitter. Ah, não. Mentira. Ah, não. Bota na tela, bota na tela. Calma, calma, calma. Vai tomar no cu que suporte troll. Quero o Eza de volta. Fecha. Ah, mentira. Há quanto tempo você estava guardando essa, velho? Pensei agora na cabeça. Pensamentos intrusivos, eles venceram, guys. Os pensamentos intrusivos venceram. Eles venceram, eles venceram. E olha ali, guys, e olha a opinião ali do Absolute, hein, antes de começar o segundo split do CBLOL. Campeão do split vai ser Los Grandes MVP Envy. Mano, eu também coloquei o Envy top 4, top 5 midlanian na minha tia list. Sei lá. Estava usando droga, eu acho, mano. O Abissão estava chorando na live falando que a Riot não vai mais chamar ele para dar palpite. É complicado. Olha aí, que bomba, hein, mano? Guys, tanto eu quanto o Abissão estávamos alguns pets adiantados, sabíamos já sobre a decisão do STF e por isso a gente fez essas decisões aí. Ô, o Fu morre aqui. Ei, Fu! Nossa, ele tomou um hit do Cork. Guys, olha a diferença do Cork, do Tinospo Cork, do Envy de Cimitarra. Olha a diferença. Mano, nem se compara, nem parece o mesmo boneco. Posso falar? Não parece o mesmo campeão. É o campeão. Olha o Robins, mano! Está aprontando. Nossa, que flash é esse? Por que não flashou para baixo do W no Kinnin? Ok, isso aí foi spray demais. Nossa, assim... Roubou, ele queimou o gelo, viu? E o Robins garante o dragão. Cara, o... Nossa, mas o Fluxo, eles estão assistindo só, né? Eles fizeram até uns 20 min ali, God. Depois disso, eles só assistem. É isso. É que sabe o que acontece, mano? Tipo, a gente passou por isso também, mano. Você está na frente, está dominando, fazendo o objetivo e tal. Rola uma fight 4v4, 5v5. Você perde? Acabou. Você perde toda a confiança. Você fala, mano... Você já fala, mano, não dá para ganhar fight. Vamos explitar. Tipo, o bagulho já ficou... Inclusive, Baiano, não sei se você viu o Gasp ontem, mas falando sobre o Fluxo, Fluxo já está se alinhando para 2025. E pensando, conversando com a W7M, organização aí muito foda do Rainbow Six. É... É, conversa daí. É, é. Para ingressar nas franquias no CBLU de 2025, viu? Eu acho que é a melhor chance, né? Como eu comentei desde o primeiro dia da notícia e... Eita, peraí que vai ter Baron, mano. E aí, vai que vai o Baron, Chini? Crack? Scrumber? E aí, cara? Acabou, acabou, acabou. Passeio! Passeio. E o Baron já é garantido. Passeio. A luta é depois desse barão, hein? Vai que o Fluxo está pronto. Nossa, o Baron! Nossa, o Baron! Se entrar, o ulti do robô vai pro cá. Se jogou, e aí ele vai embora! É o Gênero. Ele tenta entrar na solo e automaticamente... O ulti, meu Deus, é o ulti. Pegou a ulti, valeu a pena. Agora, no Kane, já é uma ameaça a menos. E a equipe da Loudi... Gênero, tá? Gênero. Ele só pegou a ulti do Kane e vazou, né? Foi gênero. Cara, é muito gap, a Loudi é outro patamar. Cara, o Ruti é o melhor jogador do Brasil no momento e tem uma distância pro segundo. Tem. Só isso que tem pra dizer. Mas relaxa, top 4, né, Melhor? Top 4. O cara é só todo arrombado. Para de troll, Eza. O cara, ele tem sorte, mano. Vou fazer o quê? É verdade. É dois anos já numa sorte desgramada esse cara. Lembra aquela play que o ProDelta deu tentando dar dive nele? As pessoas forçam, pô, para ele continuar tendo esse título. Olha o Skamber jogando aí, pra ele parecer que é bom. Olha aí. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Percebeu? Percebeu? Olha lá. Olha o Chino. Olha o Chano. Aí, ó. Ah, é tudo... Aí é fácil ser bom, né? Tá vendo? É. É tudo script, né, pra fazer o root baller ser bom. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí fica fácil, ó. É YAH? Esse jogo é YAH? Você fala, Melhor? Sim. Atores pagos, mano. PlayHard, ele deu piques em todo mundo aí, ó. Estão atuando só, esses safados. Caralho, esse corte tá rascando, mano. Mano, que build deliciosa do T-Nose, velho. Nossa Senhora, mano. Alguém marca o Envy aí, guys, nesse ability aí, por favor, mano. Mano, ele tem penetração, guys. O Cork, ele ganha dano verdadeiro no crítico dele. Quando ele crita, ele ganha porcentagem de dano verdadeiro nesse crítico também. Então você crita em dano verdadeiro, mano. Vocês têm noção do quão roubado é crítico no Cork? É roubado. Roubado é se imitar, Hadog. Com bota de MR. Vamos ver se aqui pro fluxo tenta uma coisa. Foi pra base, inclusive. Isso que é roubado. Ó, o Cork vai tentar o Insec ou não? Não tenta, né? Não consegue, Moisés. Nossa, Ingege. 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 Ó, que porra. Mas vai matar todo mundo. É GG. Ó, o Ruth. Ó, o Ruth. Ó, o Ruth. Ó, o Ruth. Ó, o Ruth ainda vai sobreviver. Gente, agora eu te pergunto. É o... Ó, 1500 abates. 1500 abates. É o Hobbs. É o Hobbs. Agora eu te pergunto. Percebe? A atuação purinha. O Trigo ali. Flechando para frente, sabendo que ele tinha zonas. Não tem jeito, guys. Fizeram o nome dele. Fizeram o nome dele. Fizeram o nome dele. Tudo armado, né? Tudo armado. Gente, a Laud está de volta. Eles não vão esperar chegar a penúltima semana de CBLOL pra voltar a jogar LoL, não. Já estão jogando desde agora e atropelam o fluxo aí, mano. Como eu falei, eu comecei um jogo bom do fluxo, aí depois foi perdendo o fluxo. Se eu fosse o fluxo, eu não ficava tão abatido, não, mano. Não, bom jogo. Bom em ligamento. Jogaram bem, bom early game, bom mid game, só perderam nas fights, cara. Perderam nas fights. Ou a fight da Laud é totalmente diferente, guys. Jogou bem, jogou bem o fluxo, mano. Pra Laud ficar clean, é só o croc voltar a jogar bem, mano. Pô, mano, mas a Laud já não pode fazer isso. Eles não têm esse direito, tá ligado? Meio do campeonato, retorno começando amanhã e eles já são a melhor equipe disparado? Não, não. Eles não têm esse direito. Vamos ver amanhã, né, velho? Amanhã é a Laud contra bem, dog. Vamos ver amanhã. É, vamos ver amanhã. Amanhã é jogão, hein? Laud bem. Tá bom, né? Pelo menos como defeito eles têm essa camiseta aí que nem o logo tem, né? Beleza. Tá. Pelo menos isso, tá ligado? Pra Lopra aí eles... Tá difícil, guys. E o robô vai dar entrevista lá de novo, guys. Caralho, mano. Como é que é mesmo o nome? Se o robô ganhar esse split, ele vira o quê? Repta. Octa. Octa? É. É Octa. Octa campeão, é isso? É. É Octopus. E 1.500 sabates, guys. Acho que deve ser o segundo maior, né? O primeiro deve ser o Tino, o segundo robô. Terceiro quem? Micão? Micão, acho que é Micão. Micão tá por aí, Micão tá por aí. Tem que ver a galera que joga desde as antigas. O BRTT tem quantos? Ah, bastante também, né? É, deve ser bastante. Mas não dá um single-eye, será que não dá um single-eye? BRTT tinha 1.200 antes de começar esse split. Então ele tá com 1.200 e pouca. 1.210, mais ou menos, agora. Os 1.210. Alô? 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 Alô, de novo, mano. Eu tenho que ficar... Não, não caiu, não. Eu tenho que ficar saindo e voltando. O que que tá acontecendo, mano? Sabe que ninguém da produção quer ajudar, não? Galera, vai trabalhar um pouquinho, ajudar nós. Bora escutar o Robbins. Você tava contando, você falou? Eita, lá. Eu tava contando, só que faltavam 5. Na última fight apareceu 5. Eu falei, arre, 1.500. Aí o Kenny tava sozinho, eu falei, 1.500 e um deixa, deixa, deixa. Aí o Tim não deixou, mas tá bom. Deu 1.500 certinho. Dessa pessoa aqui. Oixe, ele tava contando as kills, mano. Não muito, mas eu sabia que faltava 5. Então eu queria pegar 5. Tem um Kojima ali, mano. Eu sabia que esse final de semana eu ia pegar 100%. Então eu queria pegar hoje pra já ter o final de semana mais tranquilo. E na verdade, nessa Super Semana, inclusive, você pode ultrapassar, porque Tim que tá com 1.708, 1.710 abates. Aí depois vem o Micão com 1.506. Então nessa Super Semana, você já pode, vai passar o Micão amanhã ou depois. É, eu vou em busca disso. Acho que a gente tem total capacidade aí de eu passar o Micão e ficar em segunda aí. Eu normalmente não fico em segunda. Vamos falar sobre isso, inclusive, dessa Super Semana, porque amanhã vocês enfrentam a PEN e é uma Super Semana, ó. Hoje é Fluxo, amanhã PEN, depois Red. Se vocês saírem aqui, vocês já estão com 5 vitórias seguidas. Se vocês ganharem mais essas 3, a gente pode considerar que a Soberba voltou aqui ao CBLOL? Cara, acho que talvez, pra ser sincero, acho que a gente voltou acelerado um pouquinho antes do que a galera tá acostumada. Acho que agora a gente vai vir com força total aí pro resto do campeonato. Aí, ó. Pra chegar nos playoffs, né, mata-mata, que é onde a gente realmente gosta de jogar, séries MD5. Então, de agora pra frente, a gente já vai estar embalado aí pra todos os finais de semana. Que isso, então acabou, guys. Falando um pouco desse jogo, já que eles estavam aí em primeiro lugar junto com vocês, porque nesse primeiro, nos primeiros minutos de jogos, tava bem com carinha de fluxo. Por que que vocês entraram nesse jogo mais lento e cadenciado deles? Cara, acho que eles moraram super bem pra vocês. A gente tava com saudade já. Tem umas coisas, principalmente o primeiro dragão, que a gente não esperava que eles startassem ali. E também eles tinham bastante campeões bem fortes, assim, no early game. Eles tinham o Ione, eles tinham o Lucien também. O Brown, que é muito forte pra 2v2, 3v3. Então, a gente tomou um pouco de cuidado. Acho que a gente tomou mais cuidado que a gente deveria, sinceramente. Dava pra gente ter jogado bem mais agressivo, principalmente ali com o Rumble, que é um campeão muito forte também no early game. Então, acho que eles mandaram bem. E a gente tava um pouco desligado, assim, no começo do jogo. Tá falando bem, né? Tá bem, Alagoas? É, não tá mais babando falando. É, virou a Dutero aí, guys. Deu uma treinada na oratória, né? Já que não tá precisando treinar muito League of Legends, o cara tá treinando oratória agora. Porque sabe que no LoL o Root vai carregar, né? Não precisa se preocupar muito. O time que deu o Root não precisa se preocupar muito, guys. Olha lá, ó. E a Laude vence mais uma contra o Minúsculo Fluxo, segundo eles próprios, mano. Quem? O Minúsculo Fluxo. Principalmente nessa parte de cima da tabela. É o que a Laude postou aí nas redes sociais. E por falar em Minúsculo, o próximo confronto é o confronto de Minúsculos, viu? Kabum contra Red Kennedy. Jogão! Jogão! Bom, isso daí é um jogão. Tô falando sério, mano. Tudo pode acontecer nessa série aí, tá? É nivelada por baixo, porém muito disputada. Muito disputada. Jogão. Jogão. Nivelado por baixo, porém muito disputada, mano.